Pois é, professor, o senhor faz parte da Organização Transparência Brasil, uma organização que combate a corrupção. Como é que o senhor vê a repercussão do caso Valdomiro e especificamente as propostas sobre corrupção que afetam o setor público? Nós temos, e eu acho que essa é a orientação em grande parte da Transparência Brasil, a gente busca formas de organização e, sobretudo, sistemas de informação que reduzam. Imagine que você coloque, é um software simples de se organizar, que você coloque e torne acessível, a gente sabe quem financia a campanha de quem, porque isso é depositado no tribunal eleitoral. E a gente sabe que decisões e como votam diversos parlamentares. Imagina que você possa ter um software simples de cruzar. Como é que o feriador está votando nos interesses de tal empresa e você vê quem é que financiou? É só cruzar os dados. A transparência é um elemento poderoso. Eu lembro do prefeito de Londrina, o Cheida, que ele pegou os terminais do secretário de finanças dele e colocou em quatro lugares públicos na cidade. Ou seja, qualquer pessoa que não é especializada, vai com um contador, vai com um advogado, pode consultar o que está se fazendo com o dinheiro público. Você está abrindo. Imagina se, por exemplo, em vez de você falar, digamos, da corrupção no judiciário, como as decisões de juízes são públicas, você olha, torna possível, e é fácil montá-lo através de um software, que juiz acaba com que tipos de decisões. Então, de repente, você vai encontrar aqui uma empreiteira, sempre que derrotada em uma instância, vai parar no colo dele. E você vê que é sempre ali. Você não precisa sair gritando. Então, nós temos que trabalhar numa abertura, na construção da transparência, né? Por isso se chama transparência Brasil, inclusive, porque isso reduz a base da corrupção. Agora, eu acho que tem uma dimensão que é muito importante, eu me referi aqui à televisão, nós não podemos ter os meios de comunicação só na mão de alguns grupos. Isso é um pouco como antigamente a informática era só os mainframes. Hoje estamos indo para uma facilidade de gerar sistemas muito descentralizados de comunicação, com mais participação das pessoas, e tudo isso gera, digamos, um clima de abertura que reduz brutalmente o espaço para a corrupção em geral. Ou seja, tecnologia, transparência, confiabilidade e comunicação. Exatamente. E isso constrói consciência política, constrói compreensão, né? Eu acho que é o caminho que a gente tem que estar trilhando. Professor Leveslau, muito obrigada pela sua presença aqui no TV CUT. A seguir, vamos matar a saudade do cantor e compositor Chico Buarque. Nós voltamos já já.